Estamos a menos de um mês para as eleições e a campanha está a todo vapor na televisão, rádio, ruas e internet. E esse ano as redes sociais trazem um diferencial e são a aposta de muitos candidatos. Mas o eleitor tem que ficar atento ao que é falso e verdadeiro. A propaganda eleitoral já está no ar, seja por redes sociais, rádio e televisão e também nas ruas. Mas será que o eleitor tem prestado atenção no que dizem os candidatos? Às vezes, nem sempre. Não faço mínima ideia do que eles falam lá. O difícil é você acreditar que vai acontecer o que eles prometem, né? O calendário eleitoral para a propaganda política esse ano começou oficialmente na internet no dia 16 de agosto. Já pelo rádio e TV, desde 31 de agosto até as vésperas da votação, serão 37 dias para os candidatos apresentarem suas propostas de governo. Não faz muito tempo a propaganda eleitoral tinha força mesmo pela televisão. Mas esses tempos mudaram. Atualmente e inegavelmente as mídias sociais ocuparam o espaço para que os candidatos impulsionem suas publicações. Virou tendência estar em todo lugar de acesso muito mais prático, aliás. Seja pelo computador e mais ainda, na palma das mãos. Isso daí eu vejo muito nas redes sociais. Agora a televisão não. Tem que ficar bastante olho aberto. Dá para confiar no que você, aquele monte de coisa que vem pelas redes sociais? Não, porque normalmente nem sempre é verdade, né? É que nem eu falo, você tem que ver bem, porque distorce muitas coisas, né? Nessa nova era, a realidade virtual vai ser determinante na decisão do voto. Explica esse cientista político. A gente já percebeu em algumas eleições em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, que isso foi de alguma forma determinante para que houvesse a eleição do presidente. Então a vida cotidiana das pessoas, a gente passa mais tempo logado e conectado a esses meios sociais do que assistir a própria TV. Mas é interessante a gente observar que ainda nós temos uma grande parcela da população que ainda é voltada para assistir os debates e etc. A internet virou o painel das mais variadas manifestações. Deu espaço, inclusive, para candidatos que têm pouco tempo na TV e no rádio. As pessoas tiram proveito disso, às vezes, até de forma exagerada. É preciso ficar de olho nas notícias falsas que circulam. Esse exercício da verificação da notícia é importantíssimo da perspectiva ética, inclusive da própria pessoa. Porque é preciso não somente conhecer o candidato, mas também nesse mundo virtual, em que as notícias são muito rápidas e elas conseguem atingir rapidamente uma grande escala de pessoas, é importante não receber e repassar notícias sem que haja uma devida conferência. Vamos lá. E aí